De tenso, deu até pra comemorar. Melhor programa em Belo Horizonte para o domingo era Cruzeiro Internacional no Mineirão. O time cruzeirense queria parar o líder da competição. Bola em jogo e o Internacional saiu na frente na casa do adversário. Cruzamento da direita em cobrança de escanteio na cabeça de Magrão, que fez 1 a 0. A Dilson Batista irritado no banco de reservas, até que falta perigosa a favor do Cruzeiro. Jean Carlos na cobrança e a bola bateu na trave. Confusão na área entre o goleiro Lauro e o atacante Kleber. E no meio de tudo isso, os dois jogadores foram expulsos. O Adilson sempre mandou ficar em cima do goleiro, né, pra não deixar o goleiro sair. E o lateral deles, não sei, não me lembro o nome dele, começou a me empurrar pra me tirar, o que é normal também, o que acontece em todos os jogos. E aí eu empurrei ele também, como de costume, um empurrando o outro. Só que aí ele fez uma cena, caiu lá e levantou logo em seguida. O Lauro tomou as dores, foi e me agrediu. Tomou um chute, sem bola, fora de lance. Fui simplesmente agredido e fui expulso por isso. Segundo tempo, depois de conversas no vestiário, o Cruzeiro voltou querendo mudar o placar do Mineirão e começou bem. Primeiro chute de Zé Carlos no jogo para o gol do Inter, defesa parcial de Michel Alves. Até que o Wellington Paulista aproveitou o rebote e igualou o marcador. Um a um. E no final da partida, todos do time do Cruzeiro revoltados com a arbitragem do jogo. Nós pegamos os lances do jogo e mandamos pra comissão de arbitragem. Hoje, fora esse procedimento, nós vamos fazer uma manifestação nossa, pública, da nossa insatisfação com o departamento de ato da CBF. Eu acho que dentro do quadro de ato da CBF, pra dirigir o jogo, Cruzeiro e Inter, que pode ser dois candidatos ao título, ele tinha melhores juízes e tinha a obrigação de colocar um juiz de um nível melhor. Apesar do time não ter vencido dentro de casa, o empate contra o Internacional, por um lado, foi importante para a equipe de Adilson Batista, pois o time continua invicto no Mineirão, mas por outro lado foi ruim, já que pela frente a equipe enfrenta o Palmeiras em São Paulo. Perder estes pontos não estavam nos planos. Eu acho que o Cruzeiro procurou jogar e teve um valor bom de jogo, com todas as dificuldades, com ausências, as trocas, a mudança, a perda de um jogador que faz gol. O Cruzeiro foi corajoso e eu acho que os atletas estão em parabéns.